Na solidão do meu peito Amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual à sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Vai lembrança e não me faça Querer um amor impossível Se o lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas que um dia Foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros deixados Como flores que secaram No chão do nosso passado Que sofrer é sofrer Se o lembrar nos faz sofrer Porque o esperdade A CIDADE NO BRASIL